A sua comunidade, o seu bairro, a sua história, quem conta é Laércio Andrade, aqui no nosso Jornal do Piauí. Laércio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, boa tarde você que está sintonizado aqui no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde. E o CV Comunidade está trazendo resultados, hoje a gente traz matéria, não serve trazer felicidade para as pessoas porque teve retorno. Muito, aliás, essa é uma marca do CV Comunidade também, trazer a comunidade e trazer a solução para a comunidade. Hoje, bairro Lourival Parente, meu caro, Laércio? Antes de Lourival Parente, vamos chamar logo a menina que recebeu uns donativos, do amigo oculto, ele não quis dizer, para doação, ele doou mil reais para dividir entre duas pessoas e eu dividi, comprei cestas básicas, presentes e tudo mais, a gente vai agora na casa da Jamine Júlia, que a mãe dela é a Maria Rita dos Anjos, que ela vai então... São duas histórias que a gente contou aqui, não é isso? Foi, contamos e teve retorno na hora, teve ajuda. Bora ver a primeira parte dela? Bora, vamos ver. Vamos ver então com o Laércio André. CV Comunidade trazendo resultado, a gente veio aqui na Vila Lindalva, na região da Santa Maria da Codipe, aqui na casa da Maria Rita dos Anjos, que tem três filhos e um anjo secreto, um amigo secreto, que não quer então divulgar, fizer algumas situações para a gente, tá bom? Bora lá para a tua casa, tua casa é aquela dali? É. No meio do mato, no meio da lama? Na lama. O carro nem vai lá, né? Não entra a carro. Bora lá então levar algumas coisas? Sim. Tudo bom, Nenê? Tudo bom? Fala, bom dia pessoal. Bom dia. Bom dia. Ela comeu hoje já? Já deu café para ela? Já, já tomou café. Bacana, vai ter com problema de pele também. É. Valeu, cadê as outras filhas? Tá, para a casa da avó da mais velha. Porque a situação aqui é complicada, é que tu mora, né? A situação aqui tá... Não, deixa eu entrar aqui. A água passou aqui. Foi, caiu essa parte e essa parte. Aí a chuva de ontem já derrubou aquela ali hoje. Olha, é impressionante aqui a casa dela, a casa da Maria Rita, né? Mas graças a Deus, como eu falei, né? O anjo secreto não quer que seja divulgado. Já fez doação. Tem aqui cinco cestas básicas, né? Da média, cada uma. E brinquedos aí para Jamime, Júlia, que ela tem três anos. E aqui as bonecas também são parecidas, cada uma, tá bom? Duas para cada, né? Duas para a Mara Marielle, que tem cinco anos. E a Maria Andressa, de sete anos, tá bom? A dona Francisca, do Planalto Bela Vista, tá aqui o telefone dela. Ela doou um fogão, tá? Aí vocês entram em contato, vê como é que pode pegar. Outro fogão também, tá? Esse aqui é lá do de seu. O Ednaldo também deu esse fogão, tá bom? É, não tem nem onde sentar. É aqui mesmo, improviso, né? No chão batido. É assim que eu tô vivendo esses dias, entendeu? Não, aperreio. Pois então, pelo menos, assim, uma parte do problema, né? Pelo menos alguns dias já dá para amenizar, né? Mas quem quiser te visitar, é... Não é situação muito complicada, é meio complicado, né? Você tem que chegar lá perto da avenida, da avenida Puti, para trazer para cá. Porque essa situação daqui é muito complicada. Você vive quase no meio de um lago, né? No meio de um pântano, né? É verdade. Não tem como entrar carro, não tem como entrar moto. Vivo praticamente dentro da lama mesmo, entendeu? Porque até as ruas, como dá de ver, é tudo lameado. Olha para os entregues, então, as bonecas das outras filhas. E eu agradeço para quem doou essas cestas, para quem doou brinquedos para minhas filhas. Eu agradeço muito e peço com o coração aberto para toda mãe que se sentir com minha história, que puder me ajudar, eu estou aqui, entrar em contato com a TV ou no meu número mesmo. Onde é o seu número? Que é 981-34-4383, Maria Rita. E eu estou aqui contando minha história. Quem quiser ver minha história mais de perto, eu estou aqui para mostrar. Olha, aqui também tem que ter um leite, viu? Tem 10 sacos de leite, além, né? Aqui tem leite aí em cada cesta básica, né? Cesta básica está bem fornidazinha. E vem mais um pacote de leite que eu deixei no carro, mas está aqui para vocês, tá bom? Tchau. 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 a fome de muita gente, bacana demais, né? E essas procuraram o Laércio sem revelarem seus nomes, apenas com o objetivo, a intenção, a ideia de ajudar, de serem solidários. E aí resultou nessa atenção. E aí quando ela depõe aqui na Cidade Verde, conta a história, a gente tem uma ideia que é grave a situação. Mas quando o Laércio visita a casa e traz a realidade ali de dentro, a gente percebe o quão grave é a situação dela e quão grave pode ser a situação de muita gente que está assistindo a gente. Não é fácil, é comovente demais. Você vê crianças enfrentando a fome, a dificuldade do alimento todos os dias. É isso, Laércio. Bora pro Promorá? Vamos pro Promorá. Promorá, lá tem a feira do Promorá, o mercado do Promorá, que tem muitos problemas entre rua suja e muita violência. Veja aí. Você vê comunidade passando aqui nesse mercado, no Promorá, e a gente viu que não tem nada, não tem ninguém, tem uma estrutura para ser usada, mas só encontramos uma pessoa com barraca de verdura e fruta e uma outra vendendo frango, vendendo galeto, né? Mas a gente vê que tem uma estrutura bacana, uma estrutura legal, tem administração, tem ali toda uma história de banheiro e tudo mais. Tem essas bancas aqui bacanas que com certeza facilitariam a vida dos moradores aqui da região do Promorá. Bom dia. Bom dia. O nome da senhora? Conceição. Dona Conceição, a senhora vende aqui em cheiro verde e tudo mais, mas está sozinha? Eu vendia na Ceasa e vim pra cá, mas aqui qualquer hora eu posso sair, porque aqui, ó, até a placa dali, ó, levaram. Levaram. Mas aqui tinha que ter muita gente trabalhando, aqui tinha, né? Tinha, mas não tem depois dessa doença ver nojento, o pessoal saiu. O pessoal não voltou? Voltou, não. E a estrutura? Não, porque aqui é da posse de bandido, de drogada, que o pessoal se droga bem aqui dentro, não respeita a gente. Agora eu mesmo, eu dei uma pedrada no bandido que está bem naquela casa ali. Ele querendo bagunçar aqui, pedindo as coisas pra gente, se a gente não dá, fica agredindo a gente. E é da posse, eles mijam aqui dentro, tudo é cheio de mijo. Eles varrem, jogam o lixo aqui pra gente. Você pode olhar ali, ó, como é que é ali. Tudo cheio de lixo. Tudo cheio de lixo. Aqui está desprezado, aqui não tem ninguém, não. Quem fala muito morre. E a placa da feirinha ali, ó, não tem mais. Verdade. Os ladrões agora estão levando até as placas, assim, das casas, assim, ó, estão levando. E chegando aqui a freguesia, né, minhas colegas, minhas comadres aqui, e elas já estão apontando um outro problema, que é o problema do lixo, que fica bem agora. É o problema do lixo, gente. Vem dar uma olhadinha aqui na feirinha, porque estão jogando muito lixo, porque fica um pouco abandonado, aí o povo fica, né, jogando lixo, né, até que a cobertura está boa. Esse local é tão especial, bem, uma referência muito boa. Aí eu aproveito e peço também pela limpeza das ruas, gente, do Promorão. Eu moro na quadra 118, o mato, ó, está dessa altura lá, e o povo jogando lixo no pé do muro. Meu Deus do céu. E aí tem idoso, tem criança, aí é prejudicial à saúde, né, todo mundo sabe disso, né. Na frente da gente, a gente bate, já é o lixo, já é o mato, viu? Então eu peço a providência por isso aí também, tá bom? Pelo que eu vejo, vocês moram aqui no Promorão. Eu amo toda a vida aqui, é o amor da minha vida. Obrigado, obrigado pelo carinho. Eu recebi um abraço também dela por lá, né. E aí, vocês são freguesas daqui há muito tempo, né, meu amigo? Desde o comecinho do conjunto, nós estamos aqui da inauguração do conjunto, nós viemos da Coeb pra cá. Eu sei. E vendo essa situação, a gente tá uma dor no coração. A gente fica triste, é. Na minha rua, a gente tava com a porta aberta, a gente tava com as visitas, e a vizinha de frente, pois o cabra chegou, parou a moto mais na frente, entrou na casa dela e tomou o celular. Um monte de criança sentado brincando e ele entrou e tomou o celular da moça. Falta a limpeza, né? Falta a limpeza. A limpeza, assim, é bem-vinda, né? É verdade. Onde a senhora anda é um problema que tem, né? Pois então, você vê a comunidade, vai até você, é só chamar a gente, me chama que eu vou, que eu tô juntinho com você, tá bom? Você vê a comunidade, se liga, meu povo. Tá aí, chama que ele vai, chama que o Laércio chega. Agora, Laércio, impressionante como caiu a quantidade de clientes e de trabalhadores ali no mercado. É impressionante, todo mundo tá clamando, não só pela limpeza, mas também por segurança, que é um local estruturado, Joel, mas tá entregue as traças. Mas, atenção, você que mora no Promorá, já tem resultado pra isso. Veja aí a sonora aí do gerente de serviços urbanos, lá da Saad Sul. O nome dele é o seu Islanilton Gomes, na tela. Falar pra você aqui a respeito da solicitação que foi feita a respeito da limpeza da feirinha do Promorá. Nesta próxima semana, nós já estaremos colocando uma equipe pra fazer a limpeza, não só da feirinha do Promorá, que é uma solicitação que foi feita pela população, como também da pracinha, que é vizinha à feirinha. E outra informação também importante que nós temos que passar aqui pra população da Saad Sul, em especial a população do Promorá. A feirinha do Promorá, já existe um projeto de reforma dela concluído. Já esse projeto foi feito pela Saad Sul, a pedido do nosso superintendente, de Almar Lincar, o projeto já está concluído e nós estamos vendo da onde iremos alocar recursos pra fazer a reforma da feirinha do Promorá. De certa forma que a feirinha vai funcionar de forma diferente. Ela vai funcionar durante o dia e pelo turno da noite. Durante o dia, os feirantes irão fazer as rendas dos seus produtos, da feirinha normal, e à noite nós vamos ter outro tipo de atrativo, né? Como se for funcionar sem food trucks na região, e é o em torno da feirinha. Um projeto diferente pra que essa feirinha seja ocupada durante o dia inteiro e que ela angarie recursos às pessoas que irão trabalhar naquele ambiente de trabalho que é a feirinha do Promorá. É um pedido do nosso prefeito Doutor Pessoa, um pedido do nosso superintendente de Almar Lincar, pra que nós possamos estar atuando nessa região das ceirinhas e dos mercados municipais aqui da Zona Sul da nossa cidade. TV Comunidade é isso, é junto com as autoridades fazer esse compromisso com a população que nos assiste, que nos acompanha, que confia no trabalho da TV Cidade Verde e aposta na resposta do poder público, Lêncio. Coloca o QR Code aí, você aposta o celular, o QR Code que tá aí na tela, o telefone é 99488-6404, que também funciona como o WhatsApp, e me chama que eu vou, sábado já tô na rua, pra então fazer muitas matérias. TV Comunidade, 6404 tá na tela pra você. Até mais, Joelson. Um abraço, Lêncio. Parabéns pra você, feliz aniversário, por isso que eu me esqueci. Obrigado, Lêncio. Olha aí, nossa turma fazendo a maior homenagem e alaceno. Pode vir, vem que tá perto de mim, fica ali, vamos lá então. Vem pra cá, Edivan. Enfim, ele merece, não merece, o Joelson Jordani, que é uma pessoa ímpar. Bora cantar os parabéns, vai rapidinho, só a primeira vez. Parabéns pra você, nessa data querida. Viva Joelson Jordani! É muito bem, pode pagar. É pra pagar. Eita, rapaz. E o primeiro pedaço vai pra quem? Eita, vamos lá. Eu já vi que ele tá sem um pedaço aqui, né? Quem já pegou o primeiro pedaço? Foi o Edivan, rapaz. Meu Deus do céu. Marina, valeu você, valeu todo mundo. Olha, rapaz, eu não... Deixa eu cortar aí, parece que não tem muito. Eu não vou derrubar. Não tem muito. Olha aí, eita. Olha aí. Esse daqui de quem é? Espera, vamos botar pra ele, hein? Não, você não vai fazer isso, cara. Vamos botar pra ele. Você gosta de chocolate? Cadê te sinto? Devagar, 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 hein? Aviãozinho, todo mundo. Feliz aniversário, Joelson Jordani! Parabéns, querido. Só Laércio Andrade, ala, equipe do Cidade Verde.com, pessoal da TV Cidade Verde. Produção que nunca aparece. Só vocês mesmo, hein? Chega aqui perto pra gente tirar o retrato. Vem aqui, lá, vem pra cá. A Yala me deu um presente, que eu tô com medo de abrir no ar. Vixe, mas eu tenho medo. Olha o retrato ali pro Cidade. Olha o Cidade, olha. Eita. Eu tô com medo de abrir no ar o presente. A Yala. Abre aí, deixa eu segurar o bolo. Abre aí. Posso abrir mesmo? Eita. Será o quê? Será que é um sabonete? Será que é um perfume? O que será, então? Eita, Jojota. O relógio! Mas Yala tem o relógio de parede. Seria muito legal. Não, seria muito legal esse presente. Se não fosse meu mesmo esse relógio... Muito obrigado, Yala. Muito obrigado, Yala. Muito obrigado, Yala. Muito obrigado, Yala, minha gente. Valeu, Joel. Olha, eu vou deixar teu pedaço ali, viu? Deixa eu aproveitar a oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu não costumo reagir muito bem à homenagem. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a todos vocês que estão aqui no estúdio da TV Cidade Verde pra me desejar felicidades nesses 43 anos. Olha, novo, novo. Não parece mais. Tá novo, tem um menino. Mas agradecer a todas as pessoas que fazem o Grupo Cidade Verde, tenho aqui representantes de cada um desses locais, né? Da TV, do portal. A Rádio Cidade Verde também, pessoal da CV+, e toda a equipe de produção que não pode aparecer, que não pode mostrar a cara, não assina o trabalho feito, mas está aí nos bastidores, junto com a turma da Switcher, da TI, fazendo essa TV ir ao ar. Muito obrigado a vocês todos. Vamos, sacode pra cima, a gente saiu do estilo. Tchau! Vamos pro intervalo, voltamos já. Obrigado. Tchau.